Olá pessoal, eu sou o Taldi Mendes, hoje vamos falar desse carro aqui, ele pegou uma chuva de granizo, chuva de granizo, pegou esse carro aqui, chuva muito forte também, algumas doações aí, aqui atrás também dá para ver algumas manchas aí, marcou bastante aí, vou pegar uma chuva de granizo, aqui também dá para ver a regularidade, só foi algumas avareias aí, alguns pinhos, dá para ver algumas manchas aí, tá vendo, atingiu essa parte aqui, atingiu o teto também, variado aqui, aqui também tem outro, aqui atrás tem outro, aqui também, sofreu bastante avarias aí, da pedra de granizo aí, também tem outro, então tem bastante avareias aí, aqui também, eu vou levar ele para o, aqui tem outro, tem outro, aí vai só ter um reparo, depois a gente vai mostrar como que ficou, o conserto dele aí, o conserto dele aí, pegou uma chuva de granizo, aqui tem um, aqui tem outro, então ficou bem, ficou bem marcado aí, vou mostrar para vocês depois como que ficar o conserto dele aí, vou levar para o concessionário, né, o carro novo, 2016, depois aí eu vou mostrar como é que ficou o serviço aí, e o valor, né, que ficou reparo, isso aí, aqui tem outra varia, né, aqui e aqui, ó, teve pequenas avarias aí em vários lugares, ó, vamos lá, tchau, tchau, poco mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, nós estamos aqui com, com a raiz já fois toda, no conserto já, tá? Foi feito com o martelinho de ouro, ficou perfeito o serviço aí, não tem, tá vendo? Tirou as imperfeições todas aí, está bem legal. Não veio de efeito nenhum mais, tá? A seguradora, o acional seguro, ficava mais caro. Então foi feito por fora mesmo, na agência mesmo, tá? Na própria agência, ficou melhorado que o acional seguro. Não vou falar o valor não, porque hoje está um preço, daqui a um tempo vai estar outro. Nossa, ficou bem bacana o serviço aí. Não veio a realidade nenhuma. Ficou bem legal aí, você vê que só todas aquelas imperfeições que tinha, né? Ficou bem interessante aí. Por dentro e por fora, meu canal no YouTube, tem como objetivo principal mostrar os carros aí por dentro e por fora, com o máximo de detalhes possível, ok? É isso aí, se você gostou do vídeo, dá uma compartilhada, inscreva-se no meu canal, dá uma curtida no YouTube aí, ok? A gente vai falar mais coisas sobre veículos aí. Obrigadão, hein?